A música do potiguar Túlio Milionário grudou na cabeça dos brasileiros, igual chiclete, ou melhor, Casca de Bala. Lançado há pouco mais de um mês, o piseiro Casca de Bala viralizou nas redes sociais. Muitos famosos entraram na onda, como a dupla Jorge e Matheus. O casal, Virgínia e Zé Felipe. Eu e o Casca de Bala gostei, só espero que eu não enjoe dessa cor. E a atriz Flávia Alessandra com o marido, o apresentador Otaviano Costa. E eu vou mostrar agora pra vocês quem é o meu Casca de Bala. O Sidney Almeida, vem cá. Esse aqui é o Sidney, é o cinegrafista que tá comigo todo dia na rua. Faça sol, faça chuva, na alegria e na tristeza, até que o fim de semana nos separe. O Sidney, me diz uma coisa. Você acha bom ser meu Casca de Bala? Não, peraí, peraí, corta, corta, corta. Não, Sidney, você tem que falar com mais entusiasmo. Não, alegria é muito grande pra mim, trabalhar com você. Além de tudo, você é cheiroso, entendeu? Vamos fazer de novo, mais uma vez, mais uma vez. Repete, repete. Sidney, você acha bom ser meu Casca de Bala? É, vamos. Gosta demais, não é? É. É uma alegria muito grande, gente. Ó, dá um sorrisão. Ah lá. Nós saímos às ruas de Goiânia pra saber quem é o seu Casca de Bala. Ele. Como que ele chama? Lucas. Mostra aqui, Sidney, o Lucas. Quantos aninhos? Um. Saber quem que é o seu Casca de Bala ou sua Casca de Bala? A minha amiga Maria Clara. É? E a minha irmã? A irmã achou ruim, ó. A irmã também é, né? A irmã também é. Eu quero saber quem que é o seu Casca de Bala? A minha cachorra, a Gamora. Ela é a minha Casca de Bala. Inseparável. Jamais, inseparáveis. Eu amo ela demais, mais que tudo, a minha Casca. Irmão, quem que é o seu Casca de Bala? Meu Casca de Bala é ela. Namorada? Não, é só uma amiga, só. Mas de muito tempo. A gente anda junto sempre, vem aqui demais. Gosto muito de estar junto com ela. Ela é a minha Casca de Bala. Ele é seu Casca de Bala também? Também é. Minha Casca de Bala é minha mulher. É inseparável. Um beijo, amor. Te amo. Quem que é o seu Casca de Bala? A Casca de Bala é minha esposa, né? É aquela que está sempre para o que der e vier. Posso contar com ela, posso falar e ser sincero e ela vai estar ali para o que der e vier. Coisa boa, aproveita então e manda um beijo para ela. Forte abraço, minha Casca de Bala. E que minha amada esposa, que a gente possa passar para o que der e vier sempre juntos. Eu e Casca de Bala Nós não perdem uma vaquejada Eu e Casca de Bala Eu e Casca de Bala Nós não perdem uma vaquejada Nós não perdem uma vaquejada Tchau, tchau